Quero deixar o meu convite para o segundo Colóquio Franco-Brasileiro de Direito Constitucional, realizado pela Câmara dos Deputados em parceria com a Embaixada da França. Um momento e um espaço para se pensar o direito constitucional da perspectiva do poder legislativo. O evento é dia 26 de outubro no Nereu Ramos da Câmara e as inscrições estão abertas.